Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o vigésimo primeiro domingo do tempo comum do ano B. A primeira leitura deste domingo se encontra lá em Josué, no capítulo 24, e nos diz assim. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquem todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses, a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu dizendo. Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo, é quem nos tirou. A nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Nós estamos aqui diante da famosa Assembleia de Siquem, que aparece dentro do capítulo 24 do livro de Josué. O livro de Josué, que na verdade ele tenta fazer aqui várias narrativas ligadas à conquista do povo. A gente vê ali o Pentateuco, os cinco primeiros livros de nossa Bíblia, que Deus, depois que tira o povo lá da realidade da escravidão do Egito, tem uma terra prometida para eles. E nós vemos ali os textos do Pentateuco mostrando essa caminhada do povo. No livro de Josué, de fato, agora o povo consegue entrar na terra prometida. Só que é interessante você entender, a gente pode fazer essa analogia para a nossa vida de hoje. Uma coisa é nós experimentarmos a promessa de Deus. Outra coisa é eu permanecer sendo fiel pós-promessa. Isso é muito delicado. Deus prometeu àquele povo que eles iriam até a terra prometida. Tudo bem, fato. Mas, uma vez que o povo chega lá, não necessariamente eles permanecem fiéis. Não necessariamente eles vivem agora como pessoas que estão diante da providência de Deus e que agora são filhos de a promessa. A mesma coisa vale para a gente hoje. Deus prometia pelos profetas que enviaria o seu filho, o Messias. O Messias veio. Então, a gente acaba sendo o filho de a promessa. Mas, será que a gente vive automaticamente assim? Muitas vezes, por exemplo, Deus nos dá presentes. Um cargo, um filho, uma família. Deus responde às orações que eu tanto fazia. Mas, na hora H, quando Deus responde àquilo mesmo, eu não faço aquilo que Deus queria. Ontem eu conversava com pessoas sobre isso. Por exemplo, quantas promessas feitas dentro do Senhor são vistas, ouvidas nas paredes dos hospitais? Por exemplo, tem uma pessoa que sofre um acidente e aquela pessoa diz, para familiares, para médicos, para todo mundo. Quando eu sair daqui, não faltarei nenhuma santa missa. A pessoa sai do hospital, vai para uma, duas, três missas e na quarta, sumiu. Ora, você não falava que ia? Você não falava que buscaria sempre? Está vendo como é que uma coisa é na expectativa da promessa e outra quando a promessa de fato acontece? E é isso que o povo estava vivendo. O povo de Deus acabou indo para uma terra onde existiam muitas incoerências. Nós temos aí uma terra pagão, onde o povo adorava deuses falsos, deuses que nem sequer existiam. E, muitas vezes, aquele povo começava a querer imitar as práticas dos outros. Ser Maria vai com as outras. Então, ah, Deus prometeu para nós tal terra. A gente chega lá, tem um povo que faz coisa errada, a gente agora vai imitar aquele povo. É isso que as pessoas estavam fazendo. E aí, o que é que acontece? Josué está vendo isso aqui errado e agora quer dar um sermão nas pessoas. Ele começa no versículo 15. Se para vocês servir a Deus é ruim, escolham agora. É preciso tomar uma escolha. É preciso tomar uma decisão. Partilhe a vida de vocês e dêem o que você quer a partir de agora. E ele fala, a quem vocês vão querer servir? Aos deuses dos nossos pais, ou seja, aquele Deus que nos tirou do Egito. Aquele Deus que, de fato, nos prometeu esta terra. Ou vocês vão querer adorar os deuses errados que estão aqui onde vocês se encontram? E aí, Josué diz logo, eu e minha família, a gente já tomou uma decisão. Nós vamos servir ao Senhor. Então, algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, é a decisão já acertada e definitiva da figura de Josué, que claramente não está mais dependendo da opção das pessoas. Ele já tomou uma decisão. E eu vejo muitas vezes líderes que dizem, Ah, eu abandonei o Senhor porque o povo que eu coordeno, o povo que eu lidero não quer escutar a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que é líder, toma vergonha na sua cara e siga o Cristo que você também tanto professa para os outros. A tua fé não depende dos outros. Se os outros não seguem o problema deles, faça a sua parte. Ah, porque na minha família só eu vou para a igreja e eu fui cansando, parei de ir. Que história é essa? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não misture as coisas. Depois, ele fala muito da palavra servir. No versículo 15, A quem a gente tem servido, então? Quando eu busco viver uma vida de inveja, egoísmo, orgulho, eu estou servindo não a Deus. A quem eu estou servindo? Servir a Deus implica também servir ao próximo. São coisas extremamente ligadas. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Será que eu tenho servido a outro? Será que eu tenho amado o outro? Agido com caridade para com o outro? Como é que eu tenho vivenciado essa dinâmica de vida? E aí o povo automaticamente responde. Não, a gente não vai abandonar o Senhor. Porque o Senhor, Ele nos tirou lá do Egito, da escravidão, realizou boas coisas em nosso meio. Por isso, a gente vai servir ao Senhor. Porque Ele é o nosso Deus. Então, o povo faz um exercício aqui bonito que é a chamada teologia da memória. Eles relembram o que Deus fez. E tendo em vista aquilo que Deus fez, eles automaticamente não querem voltar àquela vida. E aqui a gente tem que entender, não é? Nunca podemos esquecer o que Deus fez por nós. Nunca. Quando a nossa memória de fé se torna falha, tenha certeza que a gente vai cair. A gente não pode esquecer o que Deus fez. Não podemos esquecer de onde Ele nos tirou. Para que isso nos dê ânimo. Para que a gente possa continuar, continuar e continuar. Mas, amados irmãos e irmãs, que lições finais esse texto quer nos trazer? Já falei algumas, não é? O perfil de uma liderança correta. Sobre o que é servir a Deus, que também implica servir aos outros. Sobre a teologia da memória. E a gente agora pode se perguntar algumas questões aqui agora, não é? A quem eu tenho servido? Como eu tenho servido a Deus? Onde eu tenho servido a Deus? Eu posso estar no pior dos lugares. Onde ninguém acredita em Deus. E eu posso permanecer servindo a Ele. Eu posso continuar sendo fiel a Ele. É isso que Josué nos diz. A terra prometida era a terra de um povo que também tinha ali muitos pagãos. Mas Josué tem a firme convicção de que quer servir ao Senhor. Quando nós temos essa convicção acertada, não importa onde a gente estiver, nós vamos permanecer de fiéis a Ele. E que a gente jamais queria imitar esse povo. E olha que a gente tem mais deles do que a gente pode imaginar. Murmuramos, reclamamos, queremos voltar atrás, esquecemos de onde Deus nos tirou, mas a palavra nos convida nesse dia de hoje. A não voltar atrás. Não voltemos atrás. Como é bíblico também, quem coloca a mão no arado não pode voltar atrás. Não volte para aquela vida. Mas, pelo contrário, em Deus, busquemos caminhar para frente com Ele. Seguindo Ele, como o discípulo faz. É Cristo na frente e eu vou seguindo os passos dEle. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.